E aí, galerinha! Beleza? Beleza contigo, chefa? Beleza! Voltamos com tudo! É! Voltamos e voltamos pra ficar, fi! Que agora é férias pra vocês e pra nós é muito trabalho! Olha o chefinho ali! Oi, filho! Chefinho, a distração dele é essa, chefe! Que não, ele não deixa gravar não, rapaziada! Chefa, vamos pescar! Eu trouxe aqui os equipamentos, só que eu vi aqui... Olha aqui, olha lá! Eu nem mostrei onde a gente tá ali! Galerinha, eu tô na sacada da minha casa aqui, tá? Mentira! Ó, tem umas pedras ali a fundo, mas também tem um buraco aqui! Será que não tem peixe dentro desse buraco aí? Ah, eu acho que deve ter alguma coisinha pequenininha! Vamos ver! Né? Ah, não vai ter peixe ali não, chefa! Vai ter caranguejo? Vamos arriscar, vamos ver, vai que tem ali algum peixe! Desculpido muito que tenha passado um pra ali, mas vamos ver! É, meu filho! Caranguejo! Olha lá, chefa! Eu tô com uma linha aqui maior do que uma linha de pico! Eu tô com uma linha de pico! E é fundo, hein? Eu tô com uma linha de pico! É, a boia tá no alto, chefa! Agora vai! Ah, chefa! Agora vai te dar uma linha de pico! G Software! Marcos and där, vocês vão... тому que já estavam sendo claro! Afanted, o Bryan Eita! Que peixe é esse, cara? Que peixe? Um chichão sardinha? É! Que bizarro, chefe! Bonito, né? Lindo! Chefe, ó, maravilhoso, né? Lindinho, mas tão magrinho e fininho é a estrutura dele? Acho que é a estrutura dele, chefe. Ah, isso aqui eu vou comer. Isso aqui é peixe carnume, chefe, eu acho. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar no grupo pra galera reconhecer que peixe que é. E aí, entendeu? Com que coisa a gente solta, tá bom? Vamos pôr no balde, então? Vamos pôr no balde. Muito top, né? Muito top, né? Olha a velocidade, cara. É pra vida. Galerinha, é o seguinte, já mandei no grupo, a galera vai responder. Soltei esse porque o balde não tá aqui, cê tá me entendendo? Então se é um peixe não comestível, ele já tá solto, certo, chefe? Já tá solto. Porém, um só a gente não ia conseguir fazer nada. Então, como veio rapidão, provável que ia mais, né, chefe? Provavelmente seja carnume. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora continuar pescando e vou ver o que a galera fala, entendeu, chefe? Vamos ver qual que vai ser o próprio. A galera falar que é pra comer, fi, eu já vou encher o pano do hoje. Não, vamos ver qual que vai ser o sortudo que vai vir agora, né? Exatamente. Galerinha, e como sempre, litoral pesca salvando o chefão, o nome desse peixe é vento leste. Eu falei, litoral, como é o nome desse peixe? Ele falou, vento leste, chefão. Eu falei, não, beleza, o vento tá leste. Mas eu digo o nome do peixe, como que é? O nome do peixe é vento leste. Alguns conhecem como palombeta, rapaziada. Mas no geral é vento leste e diz que frito é muito bom. Então já que a gente sabe que é muito bom e diz que ele só anda em cardume gigante, tá, chefe? Só em cardume gigantesco. Então eu vou tentar pegar mais aí, porque deve ter mais dele. É hoje que a gente vai encher a praia. Vamos que vamos. Chefão, tô tão cansado de perder isca ali pra aquele peixe que eu resolvi botar isca artificial. Mas como eu percebo que são peixes pequenos, provável de cardume, olha o que eu tô colocando, chefão. Já ouviu falar nisso aqui? Sim. Tenta focar um. Parece um inseto, né? É. Na verdade é seis lanzol e ele é pra assemelhar o inseto mesmo, uma mosquinha aí. Então é chamado de sabiqui, tá? E aí você vem balangando ele e o que vem veio. Será? Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe. Olha lá. Mas vem puxando? Vem dando enroladinho pro chãozinho, entendeu? Ah, meu Deus. Eu achei que tinha que ficar com a vara parada. Olha lá. Olha lá. Como veio. Olha como veio. Meu Deus. Aí. Eu tô falando pro céu, ué. O bagulho é louco, chefão. Vamos tirar ele aqui, ó. Sabe que quando ele é pra ser, ele é mesmo, chefão. Olha na boca certinho, chefão. E não é o mesmo daquela hora, que esse aqui tem a língua azul, o outro não tinha. Olha aí. Olha aí. Agora ela vai comer. Chefão, ela vai comer. Quer pegar aquela? Não tem espinha não. Só em cima, né? Tem, tem em cima. Papai, mas eu quero pegar embaixo. Não, mas aqui embaixo tem um espinha, você tá vendo? Aí, chefão, tamanhozinho bom, né? Um pouquinho menor que aquele, né? É, menor. Chefão, então ela vai guardar ele ali, ó. E agora vai começar a pesca de verdade. Agora o bicho vai pegar. Joga mais longe esse. Cardumezinho que tá aí, hein? Chegou, Joga. Ei, é o mesmo? Meu Deus! Chefão, hoje é dia, chefão. Hoje é dia. Cardume, chefão. Esse tá maiorzinho. Esse tá grande, né? Já vai colocando a varinha aí. Tirando da boca e colocando no saco. Eu vou botando... Ô vida! Nós esquecemos o balde, aí o que nós tá fazendo? Nós tá botando na sacolinha, né, chefão? Eu jurava que o balde tava aqui. Não, é tipo... Tipo sardinha? Tipo sardinha, né? Mas não é, né? Bonitinho, né? Ô, que Deus! Graças a Deus, consegui pegar uns peixinhos porque... Olha, eu fazia tempo e não comia um peixe no chão. Pois é. Até pegava, mas soltava, né? Ô, filho, pega aí e vem do lado da mãe aqui que você vai ajudar o pai a tirar os peixes. Aí, ó. O miúdo vai ficar responsável aí por cuidar dos peixes, tá, filho? Segura que ele vai cair, cara. Vamos comer esse peixe? Vamos comer esse peixe? Vamos comer esse peixe. Ô, Bim, vem pescar. Eu vou deixar o chefinho pegar. Deixa o pai... Pera aí que o pai vai colocar a vara aqui pra você aí. Oi, oi, oi. Segura o peixe. Olha aí, chefe. Chefe, esse tá menorzinho, né? Menorzinho, vamos soltar. Vamos soltar esse? Solta esse. Cuidado, filho. Vamos soltar aquele, filho, que aquele lá é bebê, tá? Já caiu dentro d'água. É? Nossa, deu nem tempo. Ó, o chefinho vai pescar agora pra vocês verem a facilidade, a covardia que pegaram sabe o que. Olha lá, chefe. Enremessei o chefinho. Vem aí mais perto. Vai fazendo isso aqui assim, ó. Vai enrolando. Olha só. Vamos lá. Pega a vara, cara. Já tem peixe, cara. Enrola, cara. Já pegou. Enrola, filho. Enrola, filho. Enrola, filho. Enrola. Ele tá desoiando o peixe na água. Olha o chefão. Vai, filho, enrola. Enrola, filho. Nossa Carla, meu Deus, e agora? Olha lá, cuidado Anzol. Chepa, meu Deus, eu nunca tinha pescado sabe quem é a primeira vez. Nossa, é muito fácil, vamos tirar esse chepa? Eu quero um pecar outro. Então fica aqui embaixo e segura a tua vara pescador. Papai tira do Anzol. Eita! Esse aqui não vai soltar não, chepa. Esse aqui vai passar coleta. Chepa, cardume imenso. Cardume, como diz meu amigo Mons de Andes, como não, chepa. É, né? Grande. Olha lá, chepa, bateu um cardume de sardinha. De novo, né? Agora, olha aqui filho, esse não morde, ó. Esse não morde. Pega, papai. Esse não espinha, né, chepa? Pega! Esse não espinha. Fim, vai fugir, Fim, vai fugir, Fim. Pega, Fim, pega. Pega, papai. Vai fugir, Fim. Pega! Que bonitinha, sardinha igualzinha enlatada. Vou pegar nunca. Vou pegar nunca, mostra pra mãe. Olha o cheiro de melancia. É, meia sardinha melancia. Chepa, tem um cardume agora, eu nem sabia o que tinha, mas aquele cardume que a chepa filmou, né? Pai, eu vou soltar, eu vou soltar. Então vem. Vamos soltar, segura. Vamos soltar, bichinho. Calma, vai lá. Devagar? Devagar. Sardinha. Chepa, agora nascou aqui, agora vai bater isso aí agora. Sardinha? Sardinha, se fosse. Não, não, vou tentar o outro. Se a gente já não tivesse pego várias delas nos vídeos, inclusive, ó, você não tenha visto o vídeo que a gente pôcou de pegar sardinha, é isso aí, né, Chepa? Pegamos muita sardinha. Vamos tentar ver se vem mais um desses vento leste aí, tá? Tá. Esse aí solte inicial. Roscou, Chepa. Roscou? É, parece peixe, mas não é, ó. Aê, essa barra aguenta aí, Chepa. Aí soltou. Será que veio? Veio, sabe? Veio, veio, mas já tinha soltado alguns. Então, rapaziada, o sol tá descendo já, mas agora a gente vai pra melhor parte do vídeo, que a gente quer fazer nos peixes, certo, Chepa? Certo. Com um detalhe que hoje a gente vai fazer menos urbano. Então a gente não tem panela, hoje a gente não tem aquele monte de tempero, só tem o salzinho, né, Chepa? E o limão. E o limão. Então a gente, assim, vai fazer meio que fosse assim, né, no meio do mato, meio sobrevivência, cara. Não, tá espetacular. Vem com nós, cara. E agora a gente já guardou as coisas, estamos só com o peixe e os temperos. E é hora da gente fazer o peixe, né, Fih? E onde a gente tá? E aonde a gente tá? Mostra pra galerinha onde a gente tá. Na floresta. Na floresta, mãe, ó. Olha essa visão, rapaziada. Será que tem bicho aqui? Tem não. É, mas tá em morro. É daqui, ó, pegando essa árvore por cima e o mar. Olha que cena linda. E agora a gente vai pegar a lenha pra gente fazer a nossa fogueira aqui, tá, Chepa? E a gente vai limpar o peixe. O que é uma fogueira? Fogueira, cara, é onde vai cozinhar o peixe. Uma mini trilha por aqui. Olha isso aqui, cara, olha isso. Pega isso aqui, Chepa. Pega isso aqui, Chepa. Vem daqui, Fih. Uhuuu. Olha isso. Vem aqui, Márcio. Olha essa árvore, cara. Nossa. Olha essa árvore. Olha o mar pra lá, a ilha, lá embaixo. Meu, isso aqui é divino de senhora. Show, né? Olha isso. Olha isso aí, cara. Um pé de bananeira no meio do nada, Chepa. Como tem um pé de bananeira no meio do nada. Olha isso. Ah, isso aí alguém que plantou, né? Alguém que plantou ele ali embaixo. Bananeira! Como eu vejo com a... Eu, pelo menos, eu vejo assim, não sei os outros. Como eu vejo que uma árvore não é assim tóxica, né, Chepa? Não é assim... Assim, venenosa. Pra você fazer a lenha... Solta cheiro, gosto. É, também por isso aí. Quando ela tá muito habitada por insetos, cupim, essas coisas, entendeu? Então se ela tá muito habitada é porque insetos ali comem ela sem medo, entendeu? Come o caule, as folhas e assim por diante. Então aí, agora quando você vê uma árvore muito desertona, muito espinheta, muito pá, fica meio esperto, entendeu? E uma árvore carnívora? E uma árvore carnívora? Pra dar seco o podrão. E uma árvore carnívora? Que pode ir assim. É a do super malo, assim, ó. Uma árvore carnívora. Do super malo. Do super malo. Cê quer um pau pro cê, cara? Papai, mas eu posso quebrar... Um pau. Eu vou te dar um aqui, cara. Olha lá. Papai. Olha aquela. Pra que eu consigo... Tirar as pontas, né, chefe? É. Mostra pra mãe, cara. Agora ele é um caçador guerreiro, mãe. É. É, olha lá. Será que eu consigo quebrar isso? Cê é quebrador de tudo. Pra quem consegue quebrar um brinquedo feito todo de borracha, pê? Cê é que consegue qualquer coisa. Pai, que eu peguei... Que pau. Aí, chefe. Pra as lenhas nossas aí, ó. Aí, pegar uma leinha. Mais ou menos, né, chefe? Eita. Parece que tá podre, mas não quebra. Não tá, não. Nem queria quebrar. Vou deixar assim porque eu gostei ela inteira, entendeu? Você tem que ter, cara, três tipos de lenha aí, digamos assim, né? Você tem que ter a leve, que é o start do fogo. Você tem que ter a média, que é pro fogo tomar progressão, entendeu? Ficar maior. E você tem que ter a lenha pesada, que é o que vai manter por horas o fogo aceso, entendeu? Que é a brasa mesmo. Vai queimar rápido, né? É. Então aí, ó. Botemos lá três. Quer quebrar, cara? Vai lá ajudar ele. Vai lá. Eu consigo quebrar um pedaço de pau. Eu consigo quebrar. Então quebra. Vamos ver se você é forte. Nossa! Tá ajudando o papai. Põe lá na figueira, cara. Aqui, ó. No montinho, ó. Agora um grande. Ah, esse aqui você não consegue. É assim. Eita! Ó, papai. Eu consegui. É muito forte ele. E é só fazer o fogo, tá vendo? Essa aqui é a lenha fina. Vou até deixar ela de lado. Ela é responsável por dar proporção ao fogo, tá? Uhum. E hoje, rapaziada. Hoje é na pederneira, cara, ó. Pederneira. Faz tempo que eu não uso. Pega rapidinho. Tá até meio oxidada. Só que eu consigo fazer isso? Quer tentar? Cala. É só você catar. Não tem perigo, viu, chefe? Ó. Entendeu? Uhum. Não é fogo. É só faísca. Você cata aqui e risca aqui, ó. Vai lá. Segura. Aqui. Aí segura essa aqui e faz aqui bem forte. Nossa senhora! Vai, bem forte. Tia. Deixa ela aí. Deixa eu te ligar. Aí eu vou fazer bem forte. Nossa! Olha! 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 Segura. Olha, mãe! Como que ele consegue? Viu? Viu? Então agora a Ana vai arrumar o quê? A gente vai arrumar palha seca, entendeu? Grama seca, capinha, alguma coisa que é pra ser aquele tipo papel do fogo, entendeu? Aham. Então tá. Tá meio úmido, mas vai. Você tem que moer assim, ó. Pra ele virar um posto, tá vendo? Que ele vira tipo um cabelinho, ó. É mais fácil pegar, entendeu? Olha lá. Agora acho que vai. Olha lá, chefe. Opa! Ó, quase. Cada brisa, paga. É. Agora vai. Boa! 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 Depois eu transfiro pra lá, é. Que é só alegria, só alegria. Alimentar, chefe, tá? Uhum. Uhum. Tá apagando. Tá não. Apagou ali. Agora eu vou abrir aqui, vou transferir pra baixo, pra baixo do fogo. Tá vendo, chefe? Uhum. Uhum. Ó. A leinha já pegou. Gente, a gente vai ficar com fogo. Aí você vem colocando mini galinhos, entendeu? Uhum. Porque esses galinhos é o que pega primeiro e é ele que vai sustentar uma brasa pequena. Entendeu? E aí vai fazendo a transferência pros outros fogos. E a lenha grande tá embaixo, ó. Aqui, ó. Pode até botar uma ou outra grandinha. Não tem tanto assim, não. Ó, mamãe, aqui já tava com fogo, ó. É, tem. Viu? Porque a caiva... Ali é só deixar que ele já vai espalhar, chefe. Enquanto pega aqui, ó. Já fez uma fumaça, é legal. Chefe, vamos limpar o peixe? Vamos, vamos lá limpar. Eu limpo, chefe? Eu limpo. Você limpa? Uhum. Então você... A chefe vai limpar o peixe e a gente já vai... Eu vou, depois vou arrumar uns espetinhos pra gente já voltar aqui já fazendo bicho. Tem que ver. Peixão da hora e o chapinho só tá na alimentação do fogo ali, ó. Ai, chefão, cuidado com seu filho com fogo. Meu filho não é esses frescos que tem por aí não, que tem medo de qualquer coisa, rapaziada. E ele sabe se cuidar também. Mas faço eu se machucar, né, chefa? Não, e ele também tem cuidado. Lógico, e nós cuidamos. Não vai abandonar o moleque ali, rapaziada. Sim, amor. É por isso que as crianças vivem Nutella. É dado muito amor, muito carinho, muita educação e muito ensino pra que ele cresça e seja uma criança inteligente. Igual o pai foi, foi criado de uma forma totalmente caseira, né, chefa? É isso aí. É assim que ele vai adquirindo os cuidados, né? Nem tudo você aprende em faculdade, rapaziada. Algumas coisas você aprende na vida, vivendo. Praticando. É. Amor, a escama dele é bem pouquinho, ó. É, quase não tem. Acertei! Acertei! Agora vai botar o espeto, já cortou, né, chefa? Já tá limpo. Pode sair lá do lado do rabo, chefa. É, né? É. Pode ir no meio, lá do lado do rabo. Lá atrás. Vai botando ele dobrado, igual a fita, sabe? Aê! Aê, ó. Vai na ponta, chefa. Aí show, toma mais dois e aí você pega e coloca os dois. Mãe, a braseira que já tá. Nossa, que cheiro de limão. Cheiro de limão porque eu tenho limão em minhas mãos, chefa, ó. Vamos temperar um por um aqui primeiro, ó. Consegue pegar aqui, ó. Nossa, ficou lindo esse espeto. Eita, ficou bonito demais, né, chefa? Quero ver se ficou bom. Olha, o limãozinho aí você pega o sal, é aqui mesmo, chefa, ó. No salpicamento, ó. Olha isso. Esse vai ser o gosto natural do peixe. A gente vai ver se é bom. Exatamente, ó. E o primeiro vai pro chefinho, pro chefinho e já sai ele, ó. Olha lá, chefa. Ai, que beleza. Chega bem perto, filho. Segura o peixinho. Chefa, no fogo quente. Ó. Ó o limão, chefa. Por dentro, bonitamente. Sem muito, entendeu? Sem muito. Mais naturalzão mesmo. Mais trabalhado aí na natureza, filho. É. Nossa senhora. Falar que isso aqui não é vida boa, você tá maluco. Não, tem que segurar pra passar teu peixe, cara. Pronto. Teu alimento. Olha, chefa. Chega próximo, filho, do fogo. Vem assim, ó. Aí. Olha, chefa. A imagem tá perfeita. Perfeita, né? Isso. Tá pepalhando o seu peixe. 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 Peça num fogo quente. Você é bom no fogo, hein? Escolhi a brasa. Será que vai queimar o meu peixe? Vai não. Fica bem perto do fogo, filho. Vai assar. Bem perto. E ó, tá à noite, mas tá pronto, chefa, praticamente. Sabe dizer quando tá pronto, chefa? Quando tá douradinho. Quando tá douradinho e quando ele começa a espedaçar, entendeu? É, soltar, né? Aí tá bom, é. Quer experimentar o teu já, chefa? Eu vou. Deixa um em cima da brasa e come outro. Aí, ficou menos ruído agora e mais claro, chefa. Da pochinha dele, ó. Nossa, dá pra ele, mãe. Ele já tava triste ali. Muito bom. Gostoso, filho. Muito bom. É mais. Agora ele vai comer. Chefa, pega aqui que o meu tá queimando ali, chefa. Olha isso. Vem. Chefa. Olha a luz. Olha a luz ao celular. Eu vi você perdido porque não tinha onde colocar o peixe. Aí ficou quente e tal. O que que você faz, ó? Você pode fazer uma barricadinha de madeira, ó. Daí tu vai colocar meu peixinho lá. É. Tá vendo, ó. Ele não vai relar no chão. Parece que rela, mas não rela. Ó. Entendeu, ó. Hum. Ele não rela no chão. Lógico, se for mais grosso, melhor ainda, né? Olha. Olha. Está despedaçando. Olha, desfagmentando, chefa. Não tá relando no chão. Aham. E outro detalhe. Isso aqui não é plástico. Isso aqui é concha, entendeu, chefa? Pega aqui, chefa, ó. Só carne. Mamãe, vai me dar carne. Olha, peixinho bom mesmo, hein? Põe o meu aí também. Ó. Peixe puro, ó. Ah, a câmera não vai focar o chefinho aí. Focou. Ah, não focou, não. Senta aqui na pedra. Peixinho é bom, não é ruim, não. Ó. Olha aqui. Consegue focar aqui? Aham. Carne pura, rapaziada, ó. Sim. Carne pura, pura, pura. Tchau, vamos comer isso aqui. Eu quero detonar logo. Ele também está à noite. Vamos comer, Fih? Me dá. Me dá. Ele quer comer. Então, chefa, a gente vai finalizar o vídeo. Vai dar para ele o peixinho. Vamos comer também. Show? Show. Com essa falta de foco, nós finaliza esse vídeo. Está à noite já, né, chefa? Então, galerinha, um forte abraço para todos vocês. Se inscreve no canal que tem muita aventura por vir, tá? Fique na paz e lembra, seus chefões... Sempre, moleque! Valeu! 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 Tchau, tchau.